200 mil embarques de paletes com vacinas, 15 milhões de entregas em caixas de refrigeração, 15 mil voos na cadeia de suprimentos. Estes números fazem parte de um estudo realizado pela empresa internacional de logística DHL, que atua em 55 países e territórios em parceria com uma empresa de consultoria. O levantamento revela como garantir a distribuição de 10 bilhões de doses de vacinas. A DHL atua no Brasil há 20 anos e a 10 participa da distribuição nacional da vacina contra a gripe. O estudo que ela fez aponta os principais desafios para a distribuição das vacinas contra o coronavírus. Sobre este assunto, eu conversei com o vice-presidente de saúde da empresa. Tem um fator adicional, tem vários laboratórios buscando o desenvolvimento dessas vacinas e algum deles tem apontado soluções com tecnologia que exige vacinas em temperaturas negativas, menos 20 ou menos 70. Se você pega essa mesma premissa que foi adotada para a estimativa de 10 bilhões de doses, no Brasil seria algo em torno de 300 milhões de doses. Então, o grande desafio está, eu diria que, na definição do total do número de envios e quando, e a partir daí garantir o controle de temperatura em toda essa cadeia, e no caso das remessas ultracongeladas, um cuidado especial em relação a isso. Nós temos nos preparados, tanto em escala global quanto em escala local, considerando que um planejamento prévio é chave para que esse processo tenha êxito. Hoje vocês têm condições de fazer, digamos que essa vacina que precisa de temperaturas de menos 70 graus para a conservação, seja liberada. Vocês teriam condições de fazer essa distribuição? A resposta seria sim, mas tudo depende da escala em questão. A hipótese é que nenhuma vacina sozinha tenha disponibilidade para atender toda essa população, essa necessidade de dose que eu acabei de comentar. Mas nesse cenário específico, você tem uma, diferente das vacinas de 2 a 8, onde a estrutura já é, eu diria, já existe uma estrutura robusta e tradicional, tanto no mercado público e privado, especificamente no Brasil, num caso de uma temperatura ultracongelada, exige alguns cuidados adicionais em algumas etapas da cadeia. Os fabricantes que têm, os laboratórios que têm desenvolvido essa vacina têm investido também, de maneira expressiva, no desenvolvimento de embalagens isotérmicas com estabilidade suficiente para alcançar os principais pontos das regiões mais remotas, incluindo o próprio Brasil. Então, isso é um grande desafio, sobretudo no ponto de aplicação, porque as principais etapas da cadeia, considerando uma fabricação fora do Brasil, você tem a etapa de transporte entre a fábrica até os aeroportos. Então, nessa etapa, o estudo aponta que nós temos um risco de gargalo, potencial de gargalo baixo, esse envio intercontinental entre aeroporto do país de origem, o país do destino, existe um risco de gargalo, também eu diria médio, porque tem toda uma questão de planejamento de aviões para poder atender essas remessas. À medida que você transfere isso para um armazém no país de destino, um exemplo no armazém do Brasil, você precisaria de ter estrutura para poder armazenar esses produtos em temperatura negativa, então investimentos nesse sentido é necessário. E essa transferência daí até o ponto de aplicação também exige toda uma etapa de controle e monitoramento especial até o ponto de aplicação. Uma boa notícia que eu tenho lido em alguns meios é que esses laboratórios, inclusive, num ponto de aplicação, essas vacinas poderiam ficar nas temperaturas tradicionais, de 2 a 8 graus durante alguns dias. Isso é um bom atenuante. Você já tem uma experiência no Brasil porque participam da distribuição da vacina da gripe. Como é que você avalia esse trabalho no Brasil, no caso de uma pandemia, com a dimensão continental que o país tem? Olha, o Brasil tem bastante experiência com a distribuição de vacinas. Para chegar nos milhares de municípios, tem bastante experiência. Nas vacinas com temperaturas convencionais, eu diria a infraestrutura é conhecida e está instalada. Existe bastante experiência com os programas de imunização já em vigor, onde uma parte importante dessa cadeia é feita por parceiros pelo mercado privado e uma outra parte pelo próprio órgãos públicos, pelo mercado público, através também do desenvolvimento de seus parceiros na ponta. Então, do ponto de vista das vacinas tradicionais, eu diria que o Brasil está bem posicionado. Agora, tudo vai depender de como esse planejamento vai ser feito. Porque do dia para a noite não vai aparecer milhões de doses disponíveis para imunizar todo mundo em uma semana. Então, normalmente existe uma calendarização, tanto da produção quanto da aplicação. Isso atenua bastante a distribuição em temperaturas conhecidas, de 2 a 8. Como eu disse anteriormente, em temperaturas, aquele volume de vacina que for atendido em temperaturas negativas vai exigir alguns processos adicionais de modo a garantir estabilidade em toda a cadeia com as embalagens isotérmicas e também procedimentos adicionais no ponto de aplicação. São vocês que dão essa garantia de manutenção e conservação da vacina durante esse transporte? Ou isso fica a casa do governo ou de quem produz a vacina? Os provedores de serviços têm que garantir a qualidade do produto ao longo da cadeia que lhe compete. Toda a parte da cadeia que nos compete, quando nós somos os escolhidos para poder fazer o trabalho, nós temos o controle de qualidade e a garantia do nosso processo, com monitoramento online da temperatura e com formas de tratar eventuais desvios junto aos laboratórios. Então, cada responsável por cada elo tem a responsabilidade por fazer seu monitoramento. De maneira geral, não tem uma só empresa que faz a ponta a ponta. É uma questão de desenho, de formato, de processo aqui no Brasil. Poderia até ser em alguns cenários, mas de maneira geral, essas etapas são subdivididas. A parte internacional e a parte de armazenamento e distribuição da primeira perna normalmente é feita por um único operador logístico. E a partir do momento que essas vacinas chegam nas secretarias e a partir daí é distribuída para os pontos de aplicação, para as macro-regiões e pontos de aplicação, essa etapa normalmente é feita diretamente pelas secretarias com os seus parceiros locais. Existe algum problema que você acha que nesse processo todo no Brasil possa atrapalhar a distribuição? Olha, eu diria que qualquer problema é possível em qualquer cadeia logística. Eu diria que o importante é você ter a capacidade de reação. Precisa garantir a questão do controle de qualidade, como eu comentei. É um processo que exige bastante... Você precisa assegurar o controle de temperatura de ponta a ponta. Em cada etapa você tem que ter uma estrutura de armazenagem ou troca de gelo validada, qualificada. Então, como eu disse, na parte de vacinas convencionais, isso já é, eu diria, superado no mercado brasileiro, ainda que pese as dimensões continentais. E para a parte do que é novo, troca de gelo e temperatura ultra-negativa, esses processos precisam ser definidos e os atores de cada elo serem capacitados para poder prestar o serviço. Manter uma vacina a menos 70 ou que seja até menos 20 graus é muito mais caro? Olha, é mais caro do que um processo convencional. Até porque o processo convencional já tem uma infraestrutura instalada. Então, é mais caro. Quanto mais caro, eu não saberia te dizer, mas ele é mais caro. Ele exige embalagens isotérmicas especiais e exige também uma infraestrutura de armazenagem, eu diria, mais específica. Então, pela ausência de uma escala, naturalmente, a tecnologia exige custos maiores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau.